É mais uma do ML, é o menor do Mandelão E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinhas Que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral Vral, Vral, vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Sendo aqui, sendo aqui, vai Essas malandras, assanhadinhas Que só que é Vral, só que é Vral Vral, Vral, vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui A nova, 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 novinha da favela O hit imense é que senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, 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 vai, vai, vai Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, vai Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando Pano, 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 vinha da favela O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Então vem sentando aqui Pano, 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 pano Obrigada.